Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória E a comadre clara E a irmandade toda E a irmandade toda Nós aqui na terra vamos mal vivendo Que a cobiça é grande e o amor pequeno O amor divino é muito pouco amado E a flor de uma noite e o amor humano Metade do mundo definha de fome E a outra metade de medo da morte A sábia loucura do santo evangelho Tem poucos alunos que a levem a sério Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara E a irmandade toda E a irmandade toda Senhora a pobreza, perfeita alegria Andam mais nos livros que nas nossas vidas Há muitos caminhos que levam a Roma Belém e o Calvário saíram de rota Nossa Madre Igreja melhorou de modo Mas tem muita cúria e carisma Frades e convênios criaram vergonha Mas é mais um jeito que por vida nova Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara E a irmandade toda E a irmandade toda Muitos tecnocratas e poucos poetas Muitos doutrinários e menos profetas Armas e aparelhos, trustes e escritórios Planejam a história, manejam os povos A mãe natureza chora poluída No ar e nas águas, nos céus e nas minas Mas pássaros e flores morrem de amargura E os lobos do espanto ganharam as ruas Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara Quer irmandade toda Quer irmandade toda Muxou o estandarte da antiga arrogância São de ódio e lucro As nossas cruzadas Sucedência às guerras E os tratados sobram Sangue por petróleo Os impérios trocam O mundo é tão velho Que para ser novo Compadre Francisco Só fazendo ouro O mundo é tão velho Que para ser novo Compadre Francisco Só fazendo ouro Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara Quer irmandade toda Quer irmandade toda Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora Venham dar um jeito nesta terra nossa Compadre Francisco Tu faz uma força E a comadre clara E a comadre clara E a comadre clara E a imandade toda Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara E a imandade toda E a imandade toda Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória E a comadre clara E a comadre clara E a comadre clara E a comadre clara Obrigado.